No início da Parashat, essa semana, a Parashat Vaishlah, a Torá nos conta do dramático reencontro entre Yaakov e o irmão que odiava, Isav, depois de décadas de separação. E a Torá nos relata que Yaakov toma algumas providências antes desse encontro. E, inclusive, ele divide o acampamento por via das dúvidas em dois. Se um fosse abatido num eventual combate, o outro sobreviveria. E o próprio Yaakov, ele passa a noite atravessando coisas de um lado do rio para o outro. E se fala que já de madrugada, de repente, nos conta a Torá que há um momento onde vai bater Yaakov levador. Onde Yaakov, ele está sozinho, ele permanece, ele ficou sozinho. No vai haver Kishimó, então vem um homem e o combate, briga, luta com ele. Na realidade, não se tratava de um simples homem. Se fala que esse era o próprio anjo da guarda de Isav, que ele vem atacar Yaakov e acaba lhe dando um golpe baixo, etc. Os mestres racílicos diziam que aqui a Torá nos ensina uma lição. Quando a pessoa fica fragilizada, quando a pessoa pode ser combatida e até pode ser, às vezes, abatida, vai bater Yaakov levador. Quando Yaakov permaneceu sozinho, no momento que ele estava só, nesse instante ele ficou frágil, ele ficou exposto e à mercê de inimigos. Assim também se diz que uma pessoa nunca deve se excluir da comunidade. Se a pessoa está só e isolada, então ela pode ser abatida e pode ser vencida. A nossa força está na nossa união, no espírito comunitário. Por isso, uma pessoa sempre deve estar integrada na comunidade, na sinagoga, envolvida nos assuntos públicos. Isso, para ela, é uma benção e uma proteção. Uma ótima semana a todos.